Tânia é moradora de um condomínio em Campo Grande há 23 anos. Ela conta que pela primeira vez foi comunicada verbalmente pela síndica sobre reclamações de vizinhos que se incomodam com os latidos de Mili, a cachorrinha de estimação. Eu tive uma reclamação num domingo à noite, após umas visitas que eu tive. Até aí, eu não tinha sido comunicada nem verbalmente, nem por escrito, de que ela estava incomodando. Então, é a primeira vez que eu tenho uma reclamação disso, desta forma, que tinham vizinhos incomodados com o latido excessivo dela. Conforme a professora, Mili chegou a menos de três meses ao apartamento. Desde então, recebe medicamentos específicos para tratamento de saúde, principalmente controle da ansiedade. Tânia defende que o diálogo amigável é importante para o bem comum. Eu, como educadora, acredito nisso, é que sem um contato direto, sem um esclarecimento, as pessoas não podem tomar opiniões, não é nem partidos. É tomar em conscientização de que um animal que foi adotado e que ele vem de um processo de a gente não saber de onde ele vem, como foi tratado, de que maneira ele foi criado, que essas pessoas tenham resiliência, empatia, até que as pessoas que adotaram esses animais possam tratá-lo e adequá-lo ao ambiente de uma convivência num condomínio. E eu acredito que esse problema não deve ser só meu, mas existem duas maneiras na vida de a gente lidar com o problema. Uma é a gente gritando, atacando ou a gente tomando providências. No meu caso, eu tomei providências. Eu estou cuidando da Mili com dois veterinários, dando para ela medicações homeopáticas, que é outra coisa que eu também não acredito em dopar animais. Eu acredito num tratamento que seja a longo prazo, mas que vai resultar, porque os veterinários são unânimes nisso, de dar homeopatia, porque eles vão aprendendo comportamentos, mas isso leva um tempo. São vários os problemas enfrentados diariamente dentro de um condomínio. E para solucionar as confusões da maneira mais prática possível, além da boa comunicação, também existe qualificação para resolução de conflitos. A situação da nossa personagem reflete a realidade de Kelly e Haroldo. Eles lidam todos os dias com as demandas que surgem nos condomínios. Os dois resolveram aprender novas formas de administrar as divergências entre moradores. A gente também tem que estar preparado para essa mediação de conflitos, porque uma palavra errada, uma resposta errada que a gente dê, ou uma informação errada que a gente dê para aquele condomínio, aquilo ali vai virar uma proporção imensa. porque você inflama, às vezes, com uma palavra que você deu ali, ah, eu não tenho conhecimento daquilo, mas eu quis, de alguma maneira, passar para o morador uma tranquilidade com uma coisa que eu não tinha certeza. E aí isso pode virar uma grande confusão. Então, até para isso, a gente tem que tomar todo o cuidado, procurar mediar esses conflitos com uma coisa que você tenha certeza, se você não souber, você tem que procurar alguém que tenha essa informação para passar, porque o conflito vai acontecer de qualquer maneira. Então, a nossa obrigação como gerente prediais é minimizar esses conflitos e tentar resolver ali da melhor maneira possível. O que acontece? A gente, através do curso, começou a saber mais sobre leis, sobre pessoas, né? A gente está recebendo conhecimentos que a gente não tinha. A gente ia mais pelo jeitinho brasileiro ali, na emoção, tal, tal. Então, hoje a gente está aprendendo até fazer algum tipo de leitura do perfil da pessoa, para a gente poder entrar no problema ali e resolver, né? Chegar numa solução sem piorar o conflito, né? O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios Residenciais de Mato Grosso do Sul confirma que as discussões por meio de grupos de WhatsApp potencializam os acontecimentos. Ainda assim, dá para minimizar os desentendimentos. São conflitos, né? Os pets é um dos conflitos que tem dentro dos condomínios. E isso vem sendo potencializado, inclusive, por grupos de WhatsApp dentro do próprio condomínio, que daí cria espectador. O apartamento 1 com o apartamento 2, que era um conflito, passa a ter espectador, plateia, que é o bloco 1 contra o bloco 2. E aí aumentou essa demanda do síndico e tem que gerenciar todo esse tipo de problema. A questão dos pets é ler regulamento, convenção do condomínio, ver até que tamanho que permite o seu pet, se permite, e ter orientação com o gerente predial e com o próprio síndico.